Todo mundo dançando assim, ó Nega, maluca, solteira Dá a moça em cima Nega Vai mais alto, mais alto Nega Nega Sume, vamos deixar Todo mundo chama, chama, chama Mas olha ela aí com seu jeito sensual Dizem que ela é louca, que nada É uma tentação E amala o coração Mas eu também estou te vendo Mas não respeita nada, nada, nada Nada, nem ninguém Primeiro ela cola, deite e rola Depois joga fora Anda sempre, nua, pela rua Vive a provocar Mas não... Olha a moça em cima pra palo! Não pega, maluca, solteira Pega, maluca, solteira Pega, maluca, solteira Pega, maluca, solteira Dizem que ela é louca, maluca, solteira Dizem que ela é louca, que nada É uma tentação E amala o coração Mas eu tenho que deixar de olho nela Mas eu também estou te vendo Mas não respeita nada, 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 ninguém Primeiro ela é louca, nada, 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 nada Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Dizem que ela é louca, será tudo Legenda Adriana Zanotto